Parece que eu ganhei novos poderes. Não deu. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Parece que eu ganhei novos poderes, mas não deu. Vou tentar de novo. Um, dois, três... E eu vou tentar, gente, passar pela esta porta que parece que eu ganhei novos poderes. Eu acho, né? Então, um, dois, três... Vai! Então, vou voltar. Um, dois, três... Ih, gente, agora eu tô tendo novo poderes. Não acredito. Será que é só esses? Deixa eu ver. Vai que tem mais poderes, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nesse pote... Nesse pote tem água. Olha. Esse pote tem água. Vocês estão vendo, né? Que nesse pote tem água. Então, eu vou tentar fazer que ele fique sem água. Vamos ver? Um, dois, dois, três... e... Já não tem mais nada. Ah, eu tô tendo um poder legal, velho. Vou tentar fazer aparecer uma... Tipo uma mochilinha do Wimbley Burks aqui. Vamos ver se funciona de verdade. Tá vendo que não tem nada? Nem atrás, nem do lado, nem do outro, nem aqui na frente, nem aqui. Então, vamos lá. Um, dois, três e... É sim. Vou ver. Ó. Gente, deu. Eu queria. Eu acredito. Deu. Gente, agora eu vou fazer esse time de aparecer logo, né? Pra mim tem mais moral. Certo. Agora, então, eu vou... Vou... Agora é minha hora de virar o Super Mega Ipe Mateus. Mais um vilão. Cadê? Um vilão. Eu tava procurando essa vilão. Até agora eu não achei. Agora sim. É a hora de eu virar o Super Mega Hiper Mateus. Não sou o Mateus, não sou o Mateus. Herói. Um. Hum. Não tá dando. Um, dois, três e... Vai. Eu sou o Super Herói. O Mateus. É agora que essa vilã Maria Eduarda Batista de Paiva vai sofrer nas minhas mãos. Uau. 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 Então, vamos lá procurá-la. Hum. Uau. Foi o capítulo 4 e vai ter o capítulo 5. Não percam. Ok? Então foi isso. Tchau, tchau.